A reunião será no Palácio do Itamaraty na próxima quarta-feira. Embaixadores, ministros e representantes da área da segurança pública dos países do Coniçu já confirmaram presença. O embaixador Fernando Simas Magalhães, que anunciou o encontro, disse que a ideia é melhorar a cooperação entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai no combate ao contrabando, ao tráfico ilegal de armas, drogas e de pessoas. Se nós pudermos atuar de uma maneira mais integrada e melhor coordenada com os nossos amigos nos países vizinhos, trazendo, digamos assim, para uma instância de seguimento os elementos de inteligência, de investigação e de atuação no campo, portanto, operacional propriamente dito, eu acho que nós vamos poder ver resultados muito rapidamente. Ainda segundo o embaixador Fernando Simas Magalhães, ao final do encontro, os países vão assinar uma declaração contendo os vários acordos. Será criado também um grupo de trabalho que envolve as Forças Armadas, investigação policial, combate ao tráfico e cooperação jurídica internacional para fazer um diagnóstico de fronteira e tratar de cada compromisso firmado. Buscar melhores resultados para combater o crime que atravessa as fronteiras e que hoje é uma fonte de preocupação para todos os brasileiros, para toda a nossa cidadania.